Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia de almoço em casa, almoço simples novamente, fiz um estrogonofe, e acompanho essas batatinhas aqui, arrozinho também bem soltinho que eu fiz agora, e faz um tempo já que eu estou com vontade de comer estrogonofe. É rápido, não é pra fazer? Opa, derrubei. Então, se torna uma comida assim, mais fácil, né, pra gente fazer, e é gostoso também. Aqui está minha sobremesa, não gosto de tomar refrigerante, prefiro suco natural. Na época de mexerica, eu prefiro mexerica. Então, gente, agora é hora de almoçar. Vamos almoçar? Bom apetite pra todos. Ótimo domingo. Ótimo início de semana. Tchau, pessoal.